Aí ó, comecei a gravar, eu nunca fui tão ofendido na minha vida Vai tudo tomar no cunho seus filha da puta Palme pra suas bundas Seus lixo, dois segundos, aproveita aí que vai tudo morrer na minha bala Vai morrer pra tudo mesmo, meu Deus Vai esperando aí ó lixo Esse jogo, ele é o mais cancerígeno da história, velho É muito bom, mano, como eu dou risada nessa pula Eu tô comendo carne, uuuuh Vamos pra onde? Vamos Severnir ou Iona? Severnir? Severnir? Norte? Então vamos, vai ó, três, dois, um e pula, vai pro norte, vai Full norte, full norte, full norte É lá no norte, é lá no norte, mano Tá vindo três aqui, deixa eu ver Beleza, o castanho, estereo, tudo certo Vambora, vambora, vambora que dá pra chegar Dá quase pra chegar, mano, no pulo já Onde é que é? Aquela cidadezinha ali, ó? É lá no fundão, mano, beirando o mar ali, ó Aí dá pra lutear ela rapidão, se fechar pra baixo a gente corre Eu sei que tem carro por ela, eu não lembro exatamente aonde Eu não sei que tem carro Lá no fundo, hein, lá no fundo, lá no fundo Quando abrir o paraquedas, fica clicando no W que você vai mais longe Rapidão ou tipo, dá intervalinhas? É, rapidão, rapidão Mas aí parece que eu tô fazendo sexo com o ar Não, dá pra vir, dá pra vir, relax, se é só nós aqui, se é só nós aqui, suave Ô castanha, tem um jipe na sua direita Tem um jipe na sua direita aí na estrada Eu vi de longe, eu vi no paraquedas Eu só não sei se é prop, mas eu creio que não Vão pirar Se eu conseguir trazer ele pra cá é nóis Eu não tô ganhando jipe aqui, mano Tava na estrada, passou direita Qualquer coisa, ignora ele, vem embora que depois eu pego Tem da área Ah, o estério pegou, o estério pegou, o estério pegou Pode vir, pode vir, pode vir Pegou? Pegou Mano, esse lobby foi muito absurdo, velho Era muito cara me xingando, mano Nunca... Todo lobby, agora eu vou começar a ficar chamando os caras de otário Vou começar a chingar todo mundo Só pra ficar me xingando Eu quero uma novinha, sensacional Pega no meu pão Caralho, estarem aí, ó Mas você vai ser o rei das miras? Me empolguei Fora de controle É, você é... Eu já achei uma mira falando isso Querido, estou de Scarelli e M16 Então seu game zade arma drop uma Nossa, e tá... Tá lisinho o servidor, né? Tá quantas pessoas Agora, depois desse reboot Deve ter um cache, né? Acho que quando você receta assim e limpa o cache fica mais bonito Ah... Tá muito lisinho Se eu quero uma novinha com um corpinho violão Mas eu não quero paga não Olha lá um cara É um corzinho que canta essa música É do canal 5 minutos e eu achei ele muito engraçado 5 minutos? Ué, me perdi Não é 5 minutos? Ele é o Kéfero? Ele é o Kéfero? Ele é o Kéfero? Ele é o Kéfero? É o Kéfero O Kéfero cantando a musiquinha Kéferos Ah, o Castanhari que sabe? O Castanhari que gravou com ele? O Castanhari que gravou com ele? Eu não sei, o amigo... Ele é amigo do Polado, né? Gente, do que vocês estão falando? Tá a sarrada do Sarrada do Sarrada Ah, os 7 minutos, os meninos dos 7 minutos Oh, cacete Essas portas abertas aqui que vocês já estão loteadas, né? É, tá a porta aberta e a gente luteou Queridos, eu tô com duas Skars e 180 balas Ah, eu não tenho não Eu ainda não tenho não Só tenho uma novinha, corpinho e violão Tá, Castanhari, vai luteando Se não achar nada, no final eu te entrego No carro lá eu te entrego É, você já falou que vocês são Na velocidade da luz Não tem mais onde lute Não, tem um monte aqui Vem pro meio da cidade Vem pelas berolinhas Eu tô sem colete só Se alguém achar um nível 2 Sem colete ou capacete Não deu nada, mano Só tenho uma mochila Ah, achei uma Kog Nice Arme eu tenho, filho Fica tranquilo Só lutei agora Buscai loucamente Munição 556 Capacete E colete A gente tá muito tranquilo aqui, velho Foram tudo já Vou deixar a sua arma ainda com mira, hein, Castanha É uma miração sensacional Subindo e descendo Descendo legal Ô, Castanha Você tá perto de mim? Não Tá, vem aqui, vem aqui em mim Vem aqui em mim Já achei um colete nível 1, pelo menos Achei mira Achei arma Tem a porra toda aqui pra você Tem um Ali dentro tem algum Dentro da casa aqui No quartinho na direita Tem um colete Ó, vou dropar aqui a Scar E vou dropar 90 balas Ó, peguei um suquinho Nice E aqui no quartinho tem um colete Ih, que ele fechou meu... Bom, dá tempo Quando eu fechar a gente vai de carro Então tá tranquilo Ah, tem uma minazinha Tem uma minazinha com o corpinho ou violão? Mira Pô Hã? Sério, é muito escroto, né mano? Não para Não para O foda é que quando eu boto essas porras na cabeça É difícil Que estilo não é marra E aí, Marquinha DJ? Ó, mochila nível 3 aqui no bar Eu tô com uma nível 2 Ó, tô nice Também tô com uma 2 A 2 já é mais que o suficiente Ah, foi aqui em cima já? Pode ir? Foi, foi Andar de cima eu fui É, você pegou a mira? Pegou, né? Peguei Mas era uma mirazinha com o corpinho violão Nossa, para filho da puta Que escroto Não para Os cara não para Não, não Sarra nas minas, sarra nos caras Eita É ali que fala isso Caralho isso aí, agora tem fogo aí filho Vou contar o espiruzinho aí Achei, mata 47 Achei A melhor armada do jogo Cara, se eu pegar um realmente nível 2 e 3 energético GG De filhos, ganhamos Vitória 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 Laboratório Gilberto Ah, ah, ah Uma SKS, cuzão Que coisa linda Então me da sua, esse cara aí Você tá sem arma? Zero assim? Viajando para Viajando para Um banho é Rainbow Six Ah, não esquece, né? Energetico Nossa, esse servidor tá muito alisinho Tem mais chance de eu te dar minha SKS Do que de eu te dar minha SKS Do que de eu te dar minha SKS Só para avisar aí O que? Quem tá de carro? Nós? Esse carro aí Iona Eu, eu Vambora? Vem, te dá um... Vou deixar você Tá Tomara impulsionar o seu biloso Mano, vocês entrem em... Tem medo da laser, alguém precisa? Eu preciso Vocês entrem em casa e vai pulando Depois a gente não sabe as casas aqui A gente já abriu e... Mano, deixa as portas abertas Só isso A gente deixa as portas abertas Só isso A gente deixa as portas abertas Pois é, mas o Iona ficou travando É burro É burro Tem um lugar que tem um capacete Puta, eu deixei um nível 1 O Castanha, mas eu não lembro aonde Achei, achei, achei Achei, achei O nível 1 Peguei capacete realmente nível 2 Tô com um energético e um analgésico Um kit médico e 30 ligaduras Se ninguém achou item de cura Eu drop as ligaduras E aí, mano Quer dirigir? Você quer não vai lá, Ioninha Tu é mais piloto que eu, velho A última vez que eu pilotei deu errado As últimas duas, né A última vez Oxi Tu tá muito equivocado aí, nego E aí, aquela vez que você tacou o nosso carro no Jeep É verdade Ah, mas eu ainda não sabia jogar a história, porra Tamo com dois carros, velho Um carro pra Honda e um E um pra Escolta E um pra Escolta E uma pra Sarra nas minas Essa casa aqui tá fechada Fechada Olha, ahn Ô Ioninha, já vamos planejar pra onde a gente vai Vamos pra Vamos pro meio do mapa lá, mano Ó, mano Ó, aqui com a Sarra Cheio de arma aqui, mano Vamos atravessar a ponte lá Pega aqui, né Tá, a gente atravessa a ponte E a gente tenta ir direto pra Pra Pochink A gente fica lá A gente pega uma casinha em Pochink E espera lá Ou você prefere ir comer nas beiradas? Deixa eu deixar as balas pra tu aqui Pra pegar a arma e a bala Tem que saber Dá um pouco aqui Você já vai ficar parado É, ficar parado é foda Olha Vai comer no short Estão luteando nada direito, hein Eita porra Você subiu no carro e até tombou, mano Olha que fita Olha que da hora, brother O amortecedor funciona direitinho, mano Que nice Chegou? Aqui é Eu tô aqui nessa Eu vou em cima do carro Onde você tá? Vai dar merda Você caiu Você caiu Você caiu Me lembrou um dia Teve um dia que eu tenho um rolê com o brother Eu não vou revelar porque esse brother é público Aí ele foi brincar de subir numa... Na fiorina de outro brother Ele tava de chinelo Aí esse outro brother que tava na fiorina acelerou, mano Mas ele não acelerou tipo devagarzinho pra zoar Ele pisou, velho Deu uma arrancada Eu vou, eu vou, eu vou Que paria Vai, vai Vai, vai Então vai Não vai não O personagem tem a física separada do carro Mano, não O meu brother, ele caiu Aliás, nosso brother, viu Fica a dica Ele caiu de chinelo, velho Ele raspou o dedão no asfalto Ficou um pedaço Gente, preciso ir embora Ficou um pedaço do dedão dele no asfalto A castanha tá demorando A castanha tá aqui do lado do carro já, espera Você tá mais nice Vai, mãe Não vai pegar aqui a parada? E aí, além de ralar o dedão e ficar o pedaço dele Ele caiu de mão, velho Então ele ralou toda a mão Ralou o antebraço Mas ele se fodeu muito, velho Ele se fodeu muito Deu muita dó, velho A gente saiu para a almofadaria Gente, tá chegando o choque Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vem, vamo aí Vem, seus putos É, esse dano aqui não vai recuperar Vem, 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 vem Ah, então eu vou pegar a barra Tá ali, tá ali, tá aqui Toma a dama Tá, eu vou fazendo um reconhecimento Ô, Iona, vamo pra poxin aqui mesmo, né Ó, tá chegando, tá chegando Vem, Stere, vem, Stere Eu vou, se ele entrar dá tempo Entra agora Vambora Atira no pneu do carro da frente Vocês para de ser otário Por que eu não lembro Vou pela estrada pra ser is, hein Mano Vamo bater tanto em vocês Ô, tá Pior que eu acertei no pneu e não estourou não, mano Vocês vão me matar, velho Pega mais um bug aí Vamo em três carros Vamo em três carros Vamo em três carros Ah, mano, sério? Furou o pneu Furou o pneu Que pariu, que desarrombado, velho Na moral Castanhari é um bicho, velho Furou, eu não sabia que Fura, fura Fure o carro com freia É muito, é muito bruxante Olha que... Esse cara não para, mano Vamo ganhar, seus filha da puta Pô, bota aí Bota, não vai falar Ó, pochim que já não é uma boa ideia Vamos atravessar essa ponte pequena aqui, ó Vamo vai, pisa, pisa, pisa Vai com tudo O que é que eu balei? Eu devia ir na frente aí, ó O que é que é nessa ponte grande? Nossa Tem bala já, né? Vamo aqui no carro Vamo aí Vamo atravessar essa ponte aqui não? Lá do mato aqui Vamo atravessar do mato Vamo do mato Vamo do mato Vai, vai, vai Nós dois jeeps, velho Podia ter trocado o bug pelo jeep, mano Ó, aqui já vai ter cara, hein? Vamo comer os cara nos prédinhos, mano Bora lá Os prédinhos As portas estão todas abertas aí, ó Vai pela montanha, pela montanha Lá atrás, lá atrás Nossa Ih, zona de bomba, caralho Só pisa, mano Vamo colocar uma casa ali Vamo colocar uma casa ali Vamo colocar uma casa ali Vamo ver se vai fugir Pô, esse carro vai voar aquele aí Não, relaxa O meu vai também Eita Eita Eita, porra Vai, 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 vai Se cair no carro é GG, hein Vai, zona, caralho Correza, velho Mete da direita aí, porra Puta que pariu E o medo agora A gente tem dois carros pra cair uma bomba A chance é muito alta, mano Acabou, gasolina Nossa, velho Acabou? Eu lembrei, eu nem tô na cabra de gasolina Não dá pro freio, tá? Vem cá, tem uma casinha aqui do lado Vamo lutear ela Vem, 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 vem Vem na moral, vem na moral Pegar negativo, hein Pô, tem que vir pra SKS Mas vamo mais Deixa eu trocar já de arma Pegar a tia de quem? Não tem ninguém, não Pegar a tia de quem? Já tem um carro ali, ó Tem alguém que falou Pegar a minha tia, hein Não, tá Ele falou alguma coisa Eu não entendi, não Não, a machine é level 2, né Tem um carro aqui embaixo Pede a gente, Ana? Não, não Tá parado ali Ó Do norte, do norte, hein NE N Tá bem perto Tá vindo pra gente Fica escondido Fica escondido Cadê? Cadê? Passou, passou pro E Pararam em cima Pararam em cima, ó Tá lá, pararam Tá em frente a casa Tô vendo eles Dois caras Tão na casinha amarela ali na em cima Bora pegar esses caras Eles não viram a gente? Não, não, não Desceram daquele carrinho azul ali e subiram a montanha da casa Os negativo, hein Será que eles vão voltar pro carro? Acho que eles vão ficar acampando esses caras Eles vão acampar, eles vão acampar aqui Aqui é o meio do círculo Essa casa é bem aberta, velho Dá pra pegar pela janela do lado, velho Se o cara realmente estiver dentro daquela casa, velho Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tô vindo daqui, tô vindo daqui Deixa eu ver Eu vou pela janela lateral aqui, calma aí Ele me viu, ele me viu Aí Ele viu mesmo, viu mesmo, viu mesmo Viu mesmo Ele tá na janela, mas... Eles tão tudo olhando pra você, olha Dei bala, dei bala no idiota também Você tá com que mira? Tomou quatro vezes Tô mirando numa janela aqui, ó Bala nele, vai sair pela frente da casa aqui Opa Pus um inconsciente Deu um bocão Mas os outros vão levantar ele Eu vou tentar roxar pra não ter tempo Levantar não, vai levantar não Cuidado, Diana, tem um dentro da casa ainda Tão quatro, né, na real Tamo cercando, tamo cercando Só não morre, hein Cheguei Boa Matei, matei Tinha mais, será? Eu matei um Não, acho que era só dois Nossa, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém usando bomba Nossa, mano, eu vi uns caras jogando com... Olha, não vou pegar nada aqui não, hein Pode pegar todos os caras aí Tô bem, por enquanto Nossa, o cara tinha uma SKS, mano Acho que eu vou ficar com ela Tem ligadura, capacete nível 2 aqui Tá, agora, só que a gente ficar aqui também não é uma boa não, velho Não, porque essa casa é muito ruim Muito ruim essa casa Não tem onde se esconder nela, muita janela Tem um carro aqui embaixo dos caras, mas acho que a gente pode... Vamos esperar esse círculo fechar só Vamos Nossa, cada um olha um lado aí Pega aqui Tem um colete nível 2 aqui dos caras Ih, nossa Explosão do nosso lado, hein Cuidado Tem um aqui também Tá lá na casa? Ah, a gente tá dentro? Puta, a gente tá dentro da área aqui, merda Nossa, mano, deu um bocão no maluco, brother Que coisa linda que foi Caralho Foi meio dragon assim Puta que pariu Eu matei na granada, mano Nossa, foi linda, essa granada foi linda Eu tava dando a volta e só vi o bagulho explodindo E aí, Castanhari Vi esses dias uma stream de um gringo, mano Os caras... Rodearam o lugar que os maluco estavam de smoke, velho Então tipo, eles não conseguiram enxergar nada de fora E os maluco começaram a circular a eles Foi lindo, foi lindo Caralho Caralho, foi muito foda É, então, tem que começar a usar os esquemas, né Começar a... Tem que usar tudo Bomba Porra tudo Tem que usar o peru, botar ele pra fora A smoke é bem ok, velho É, a smoke é muito forte, mano Se você tiver atrás de uma arma A mira laser tem aqui, ó Se você tiver smoke, joga no seu pé e se acalma, velho Ó, tem o punho vertical aqui, ó Dropei, perto da AK aqui E tem o mira laser também Dropei no chão também pra quem precisar Tô com o pensador aqui Ah, eu tô nice, eu tô nice Eu vou dar energético pra vocês, hein Você tem bastante? Dropa aí Eu preciso de... Tenho seis Eu tenho um, então dá pro Castanhari Vou dropar quatro Ó, dropei quatro no chão Ó, se o que fechou a gente tá no circo, né Onde a gente tá é bem ruim É muito ruim, eu acho Muito paulo Onde é que você deu pra história? Ah, você deu pra um cantinho aqui Tá bom Pega só um Onde você drogou? Pega aqui, Castanha Pega os três O Jonas tem? Eu não sei Pega os três Ó, carro, 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 carro Onde? Eu acho que foi no S Também acho que eu tava aqui no N e não vi nada Também acho que eu tava aqui no N e não vi nada O Fred, mano Ó, droga e viva ali Ah, não Os caras vão ter que subir aqui Os caras dos Fred vão subir aqui, hein Cuidado com as nossas costas Puta, a gente tá muito no meio É muito ruim ficar assim na floresta Vamos se movimentando Vamos, vai rodeando essa área O negócio é ficar parado aqui, ó Vamos pra onde? Mano, fala pro Intaxe Se ele falar mais um A Pra comer o cu dele, mano Caralho Caralho Toda hora eu penso que é Falando com a gente, mano Fala não, tô brincando Fala não, vai que ele leva a sair Tem, eu vi um bug ali, né? Vai que ele leva a sair, né? Puta, que spot merda aqui a gente pegou Caralho Qual que é mais forte? Esse cara ou a M416? Esse cara Acho que é a M416 Se você tiver todos os attachments Ela é melhor que a... Sério? Mas e se você tiver todos os attachments Da SCAR? Ó, ó Airdrop no sul, hein Airdrop no sul Airdrop no sul Ela reseta o record dela muito rápido Então tipo, você consegue clicar muito rápido com ela Cara, numa casinha Na cabaninha ali, ó Aonde? Ela tá na cabaninha de mijar ali no banheirinho Mas você tá muito longe da gente, mano Tá muito longe da gente É, eu tô longe da gente Tô vendo É na torre de guarda? Não dá bola não Não, não É aqui embaixo Eu não tô dando bala não, relax Eu não sei onde que ele tá agora Ele sumiu É, ele tá solo Ele tá descendo o morro Tá cabaninha Dá bala não, dá bala não Dá bala não Ah, não dá engage com nenhuma treta à toa, mano Só os caras de mim vindo na nossa direção É Eu tenho um campo de visão bem nice Onde eu tô aqui Eu peguei uma quebradinha do morro Tomar cuidado com os caras nas costas Tem, tem que tomar mesmo A gente tá tudo olhando pro mesmo lado ou não? Tamo Carro 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 no norte Teren, mara matar eles, Teren, você tá aqui? Tô com você Tô andando aqui no campo aberto aqui, ó Boa, 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 boa Vocês fecharam a porta da casa quando vocês saíram? Matou Matei o cara, matei o cara, mas ele tem amigo, velho Ele tem amigo, velho Ele tem amigo, velho Vocês fecharam a porta da casa quando vocês saíram ou não? Alguém fechou? Não, não, não Então o cara tá na casa, o cara tá na casa então Tem que eu vou te ajudar Fica aí com ele, ô Castanha Ele tá no norte, ô Patife? Tá no norte Opa, vi ele, vi ele, vi ele, vi ele, vi ele Ele tá de costas pra mim, relaxa Matei Ih, mas ele deitou Tá, os amigos dele tão tudo por aqui Quer descer lá ou eu não? Bora ajudar ele lá, bora ajudar ele lá Não, pera aí, relaxa, relaxa Por enquanto relaxa Ele não viu, ele não viu da onde eu matei não Ele tinha elmo nível 3, velho Elmo não, capacete Controla, ih Qual a direção que ele tava? Ele tava no NW Ele tava na casinha lá Só que ele tava atrás daquele ranchinho, tá ligado? Tem muito tiro no nosso W também Vou só tentar ir lá lutear esse filho da puta, mano Esse é o Will Ah, quase Esse é o Will Vocês tão fora da área Não, relaxa Quando fechar eu rodo Aqui, 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 aqui Dropa aqui, mano Morreu, caiu direto Vambora Cadê? Matou o cara? Matou, calma Um minuto, um minuto, um minuto Pega o loot Não, tem dois loot lá, relaxa Mas que tem mais cara Esse é o Will Onde que é o cara? Onde eles estavam? Não Tudo na casinha ali, ó Tem um no caminho da casinha ali E tem outro atrás do celeiro O de capacete nível 3 tava atrás do celeiro Se quiser o smoke pra você lá no loot dele, você vai lá, cacete Não, mas no smoke... Não, relaxa, relaxa, mano O círculo vai fechar Todo mundo... Tem cara no nosso Wii Esse que é o problema É nem os caras aqui que a gente matou, não É porque eles vão passar correndo agora, entendeu? A hora que o bagulho fechar Ó Aí, jogaram alguma coisa aqui Ó, tô vendo, tô vendo Dei a volta no cara Dei a volta no cara Não, era uma árvore Puta, eu não sei Ah, não, é um bug É um bug, é um bug só, desculpa Tá muito longe Eu não tive visão, será? Eu vou rodar dois energéticos aqui Ó, eles estão atirando no... Opa Atrav... É na direção através da casa, né Eles estão atrás da casa Iona, cuidado, eles estão aí onde você tá indo Iona, filha da puta Tá embaixo? Então, eu acho que sim Pode tá na pedra também, mano Ai, Iona, pro nosso W aí Deixa eu lutear o que eu tá puta aqui Eu vi o cheiro lá e eu vi Tô luteando o que tava atrás da cabana aqui, que eu matei Tem um aqui, ó Mira 4x Que da porra do... Ah, eu dei bocão nele Acho que que quebrou o capacete, velho Puta que merda Ó, tem quatro energéticos Tem bala aqui, ó Tem bala aqui Ó, tem medi kit Pega os medi kit Pega os medi kit aqui Aqui Castanharto Seu lixeiro o car** Pronto Aqui ó Med kit aqui, ó Eu tô com muito energéticos E muito analgésicos Mano, o joQ ta muito perto Gente, o joQ ta muito... Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem.. Pega-se-se-se-se-se... Pega-se-se-se-se-se-se... Mano, cuidado com as costas aí, fica meio que pro negativo das costas. Ó, dois caras, ó lá na cabana, ó lá na cabana no S lá, ó. Ó, tem um em cima. Ai, ai, peraí, 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 eu tenho mira, eu tenho mira do rifle, né? Fica aí. Vai. Então vai. Ó, na janela, na janela. Vai. Ué, eu não acertei, sério? Mira tá em cima, tô com ch... Vai, acertei, acertei. Vai, acertei, acertei, acertei. Esconde, 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 esconde. Vim pro negativo. Ai, ai, ai. Não tá atrás não, ele tá embaixo. Ele tá ali, ele tá ali atrás da árvore, vai, vai, vai. Ressa aí, ressa aí, ressa aí, ressa aí. Ressa o Iona primeiro. Ressa o Fatih, Filipe. E o outro veio me ressar, o outro veio me ressar. Vai, vai, já tá ressando. Foda os caras da casa, mas a árvore tá na frente. Não, relaxa, um minuto e meio. Dá pra curar, rodar analgésica, energética, porra toda. Ele era muito mole aí. Alguém tomou bala? É porque o Iona falou, costas eu desci pro negativo, mas ele tava na nossa esquerda aqui. Alguém precisa de mira do 4x? Não. Não. Tá de largadura, medkit. Ó, larguei dois analgésicos aqui, hein? Quem precisar. Ó, deixei alguns equipamentos aqui também, quem quiser. Será que esse cara tem mira do 4x? Vamos ver, Daniel. Você quer tentar? O foda é os caras da cabana que a gente deu o engage, hein? Ó, ó, os caras caem lá SE, SE, atrás da árvore. SE, atrás da árvore. Eu acho que não vale a pena o engage não, a gente tá aberto. Ah, mano, você consegue enxergar daí? Eu não consigo não. Ali, ó. Não, é longe, bem longe. Tá dois correndo lá embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Uma árvore, outra árvore. Ó, viu? S, no sul. Lá no sul, ó. Ó. É, eu errei a bala naquele cara. Eu não consigo entender como que eu erro os tiro, velho. Onde que tá, ô, estéreo? No S? Lá no sul, lá no sul. Ah. No S. Agora eles estão atrás das árvores. Agora estão atrás das árvores. E os caras que a gente deu o engage lá? A gente precisa ir, mano. Vem, 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 descendo, vem, descendo. Vinte segundos, vem, 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 vem. Ó, pelo caminho que eu tô, tem um monte de árvore pra pegar cover. Vem, vindo. E aí, cuidado com as costas, tem muito cara vivo, velho. Esse jogo é nóis, esse jogo é nóis. Não acho que dá. Tem um jeep ali na cabana amarela. Eu fui descendo e mirando ali. Ó, tô vendo dois caras lá no S. Lá no fundão, naquela casa lá no fundo, ó. Que a gente só vê atrás das árvores. Essas casas amarelas a gente sabe quem encara. A gente tem que tomar cuidado aí. Pode o engage das costas, mano. Ó, eu tô safe já aqui pelo mato, hein. Eu tô safe aqui, eu vou pegar essa árvore aqui da frente. Tá. Vamos cuidar, galera. Vamos falando, se alguém ver alguma coisa, fala. Com a mira também, ó. Porque a coisa eu consigo acertar também. Tá. Tem essa pedra aí, hein. Aquela casa ali que tem player lá, aquela casa que a gente atirou no cara aqui do lado já. Da nossa esquerda a casa, né? É, aquela casinha com a varandinha ali. Vambora. Eles tão lá, ó. Tô vendo eles abrindo o porto e fechando, ó. Aonde? Na janela, na janelinha amarela ali, ó. Dá pra ver uns rastros. Pela casinha ali? É, ó. Ó, tão tudo ali, ó. Tão tudo ali, ó. Tô vendo eles. Tem um no andar de baixo. Tão descendo, tô descendo. Eles vão descer, velho. A gente tem que pegar... Aonde que é a entrada principal dessa casa? Eu não sei. Acho que eles vão por trás, é por trás. Eles têm que ter o cover da casa. Eles têm que sair, velho. Eles têm que sair da casa. Eles têm que sair. Vão ficar aqui, ó. Mas a gente tem que andar também, senão vai ficar muito ruim. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Putz, falta de cara. Já pega o cover. Eles estão nas nossas costas. Ó, saí, não saí, não saí, não saí. Vem, vem, vem. Vem, 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 vai pegando o cover. Não fica muito exposto, hein. Eles não estão safe ali. A gente aqui tá safe. Putz, quase peguei. Quase peguei um. Opa, tiro na direita, tiro na direita. Olha os caras do fundo. Vambora. Eles são de costas pra nós. Eles são de costas pra nós. Caralho, rolou. Rolou tiro de AWP. Me acertaram, me acertaram. Calma, sério, calma, sério. Fica atrás da pedra. Em cima? É, acho que é. Aqui ele não acerta. Vem que aqui a gente não tá safe. Tô reanimando o estéreo aqui. Antes que o gás chegue. Vou tentar achar um lugar safe aqui pra não ficar, véi. Sério, não vi o cara que você falou atrás, véi. Ali, ali, ali. Eu vou pegar um, eu vou pegar um, eu vou pegar um. Vai, mata a castanha. Mata a castanha, caralho. Ah, filha da puta, mano. Andou na hora. Tô na área safe. Ah, ai. Eles vão ter que sair dali agora. Eles vão ter que sair dali agora. Eles vão sair dali agora. Nós também, mano. Então, Kai, sai correndo vocês. Eu já tô aqui do lado da safe. Também. Eu tô rodeando a safe aqui. Tô rodeando a safe aqui pelo choque. Eu tô safe já aqui. Eu também. Vou pegar só essa árvore aqui que é melhor. Tô me ver eles vindo. Opa, tô vendo um ali. Ih, tamo levando um tiro pra cá. Ai, ai. Cuidado, sério, cuidado, sério. Na direita ele tem. Ai, ai. O puta, o estéreo me bugou. Caralho. Eu não tenho lugar pra ficar. Ah, eu sei. Relaxa, relaxa. Ah, a caixa tá fora. A caixa tá fora. Deixa eu ver o que eu tenho de granada aqui. Eles morreram tudo. Ai, Jesus. Fui eu, fui eu, fui eu. Foi você? Porra, achei que tinha pego granada de... É agora, é agora. E os caras que estavam na casa? Os da casa morreram tudo. Ah, fechou do outro... Ah, fechou perto de vocês, mano. Eles vão ter que correr pela... Ah, não. Tá muito longe. Puta, tá do outro lado do campo. Caralho. Vem, sério. Vamos dar a volta de fora. Pera, não vai os dois juntos, não. Tinha que ser um de cada vez. Não, não. Pode ir, pode ir você. Ele não sabe que eu tô aqui. Vai. Ai, ai, ai. Eu tomei, tomei, tomei. Alguém me revive aqui. Eu roubei, derrubei um. Relaxa, castanho. Tem ainda aí, tem ainda aí. Calma, calma, calma. Agora é a hora. Eu vou ressalhar o castanho, eu vou com você ou eu vou ressalhar o castanho? Eu vou ressalhar o castanho, eu vou com você ou eu vou ressalhar o castanho? Eu vou ressalhar o castanho. Eu vou ressalhar o castanho, eu vou ressalhar o castanho aqui, pode vir que eu tô escondido. Nem vi de onde veio esse tiro, mano. Ele tá aqui na minha frente. Darinho, você tá fora... Ah, não, esse tiro tá conseguindo tirar, não sei. Beleza, vai dando a volta. Roda tudo que vocês tiverem de energético, que é rápido. O castanho, você tá sem capacete, viu? Vou ficar ligeiro. Roda tudo que você tiver de energético, mano. Pra você ganhar boost de velocidade e de dano. A gente tá tudo aberto. Ó, eu tô vendo lá no fundo, ó. Dei uma bala. Onde? Naquela árvore ali, ó. Acho que eu não vou tomar ele. Matei ele, matei ele. Boa, calma. É, nós e mais três, hein? Ó, tem mais um ali, ó. Tem mais um, a mesma árvore. Tem mais um na árvore lá da direita. Peguei. Boa time, caralho. Que vitória, cuzão. Vem que vem, que o Bang é muito louco mesmo. Deixa o seu like, é nóis que tá. Um beijo na bunda e tchau.